Atenção, partida para o quinto par do programa clássico presidente Vicente Marques Santiago Cubana salta a frente com meio corpo de vantagem para Latrebe e Aroeira que vai forçando a segunda e forçando a primeira Cubana ainda tem uma paleta de vantagem para a Aroeira, Belamor vai forçando a segunda Quarta colocada bem aberta é amiga, quinto Latrebe, sexta Viola de Prata Placa dos últimos 900 metros, Belamor forçou, tomou a ponta, tirou um corpo de vantagem para a Cubana Amiga força, terceira Viola de Prata força, quarta Aroeira sobra para a quinta, sexta colocada é Latrebe 600 para o disco, Belamor é a ponteira, um corpo escasso de vantagem para a Cubana Há uma cabeça amiga, Viola de Prata vai forçando a quarta e deixando em quinto Aroeira Sexta Latrebe, sétima colocação vai ficando Anisa, contorna a curva, entram pela reta final Belamor e a número um de Cubana seguem brigando Cubana por fora, joga e vem quieto, dominou, tirou vantagem de paleta, meio corpo Um corpo inteiro apanha Belamor em segundo, na terceira posição vai correndo a Viola de Prata em quarta Amiga, apenas 150 para o vencedor e vem apenas acompanhando o galão Adailton Nascimento E a Cubana permanece invicta no cristal e agora muito fácil Latrebe passa para a segunda, briga pela terceira posição Cubana não perde mais, cruza uma faixa final Segunda posição para Latrebe, terceiro, pode ter sido ainda a Viola de Prata Ou ainda a Tina Lopes Vitória fácil para a Cubana Não deu sustos em momento algum da carreira e venceu com absoluta tranquilidade A mais fácil das vitórias da Cubana aqui no cristal foi no clássico presidente Vicente Marques Santiago Segunda posição para Latrebe, número 4 Está em Franca Evolução Em terceiro E mais um tempo aí, que é baixado Em relação ao melhor tempo da pista, 1.07.7 Passa a ser então o melhor tempo dos 1.100 metros de Cubana A invicta no cristal Cubana Terceiro parece ter nascido lá por dentro a Viola de Prata Mas é bom aguardar, pois a Tina Lopes, número 13, contava bastante Quinta posição para Anisa, número 2 Em sexta, número 7 de Amiga Sétima posição para a Bela